Rio Viver Rio Vivo, Rio Fluir Puxam as águas, encobra, eleva Ao contrário da terra roxava As profundezas da alma não tem que entender Rio Viver Rio Vivo, Rio Fluir Puxam as águas, encobra, eleva Ao contrário da terra roxava As profundezas da alma não tem que entender É veleiro, é veleiro em canção Sangue que é leito, jornal Sem leito Sangra no peito com a seca, Deus meu A água em goles devora a tua carne Prende nas pedras Soca-lhe o líquido pra somar com o seu Faz teu delírio encontrar com o meu Amcorá Amcorá Sempre no divino Amcorá E renascer Domingos 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 É peleiro, é peleiro e canção Sangue que eleita o jocão Sem leito Sangra-lhe o peito com a seca, Deus meu A água engole, verbole a tua carne Brinde nas pedras, suga-lhe o líquido pra somar com o seu Faz teu delírio encontrar como eu Amcorar sempre no divino E renascer Domingos Domingos Amcorar sempre no divino E renascer Domingos 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 Domingos